Iniciados Olha, saíram de lá, mas estão em vários bairros da cidade de São Paulo E ali andando na Cracolândia, andando, meus irmãos, que situação complicada E essa mulher vivia ali, essa mulher morou ali durante muito tempo na Cracolândia Sílvia, ela levava drogas de um lugar para o outro, para vir dinheiro e pedras E a testemunha dela Estando nessa situação, a missionária Fernanda Mazzini Falou em seu ouvido, Sílvia, Jesus te ama Só isso que ela falou Sílvia, Jesus te ama Meus irmãos, esta foto é a Sílvia transformada Eu não sei se os irmãos aí no Timinha conseguem buscar uma foto da Sílvia antes da conversão Ela era conhecida como a bruxa da Cracolândia Uma aparência horrível, horrível E ao ouvir a palavra Jesus te ama da Sílvia, da Fernanda Mazzini, a missionária A Sílvia entregou seu coração para Jesus Daí de antes, ela mudou de vida Ela pediu o batismo E decidiu ser teóloga Interessante, irmãos E hoje ela está no CIEM, lá no Rio de Janeiro, estudando teologia E ela quer se especializar em hebraico Jesus transforma ou transforma? Jesus mudou a vida da Sílvia Jesus tem poder para salvar, meus irmãos Talvez você possa dizer assim A minha vida não tem mais jeito A minha circulação não tem mais jeito Tem, Jesus tem todo o poder Jesus tem poder para salvar Ele mesmo expressou aqui em Mateus 28 Ele está no todo o poder No céu e na terra Eu tenho autoridade Jesus disse que ele tem todo o poder Não é um pequeno poder Não é algum poder Não significa que Jesus é imitado Jesus não é imitado no seu poder Ele diz que é imitado todo o poder Ele tem poder para fazer tudo o que você imagina e o que você não imagina Ele diz que é imitado no seu pai Ele diz que é imitado todo o poder Ele tem poder para salvar qualquer pessoa Você tem orado pela vida do seu pai? Você tem orado pela vida da sua mãe? Você tem orado pela vida do seu filho? Da sua filha? Do seu neto? Da sua neta? Muitas vezes você chora e diz Senhor, eu não estou vendo diferença Continue em oração Porque Jesus tem poder para transformar a vida dessa pessoa O que ele fez com o Silvio, ele vai fazer com o seu pai O que ele fez com a Silvio, ele vai fazer com a sua mãe O que ele fez com a Silvio, ele vai fazer com o seu neto, com a sua neta Com o seu filho e com a sua filha Com o seu cunhado, com a sua sogra, com o seu sonho Jesus tem poder para fazer tudo na vida da sua família Basta crer, quem crê diga bem Amém Jesus tem todo o poder E ele tem todo o poder no céu e na terra Não é só no céu Mas ele tem poder aqui na terra também Durante o primeiro ano do seu ministério Jesus começa a chamar homens, discípulos para segui-lo E ele chama um, chama outro E os seus discípulos começam a seguir E a observar a sua vida E a observar a vida de Jesus Eles começam a aprender com ele E ele diz, olha, vinde a mim Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados E eu vos aliviarei E aqueles homens começaram a seguir Jesus Começaram a ouvir as palavras de Jesus Que ele proferiu no sermão da montanha E começaram a ver os milagres que Jesus operou Nós temos um texto aqui De Marcos capítulo 2 Do verso 1 ao verso 12 Jesus foi um urânio paralítico Abre sua vida Marcos capítulo 2 A partir do verso 1 Olha o que diz Dias depois Entrou Jesus de novo em Cafarnaum E logo ocorreu que ele estava em casa Muitos afluíram para ali Tantos que nem mesmo junto à porna Eles achavam o lugar E anunciavam-lhes a palavra Alguns foram ter com ele Conduzindo o paralítico Levado por quatro homens E não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram o eirado do ponto correspondente Ao em que ele estava E fazendo a abertura Baixaram o leito em que jazia o leite Vê-los a fé Jesus disse ao paralítico Filho Os seus pecados estão perdoados Mas alguns dos escribas Estavam assentados ali Arrasoavam em seu coração Por que fala ele Neste modo Isto é blasfêmia Quem pode perdoar o pecado Se não hunde a Deus E Jesus percebendo logo Por seu espírito Que eles assim arrasoavam Disse-lhes Por que arrasoais sobre essas coisas Em vosso coração Qual é mais fácil Dizer ao paralítico Estão perdoados os seus pecados Ou dizer Levanta-te Toma o teu leito E anda Ora Para que saibais Que o filho do homem Tem sobre a terra autoridade Para perdoar os pecados Disse ao paralítico Eu te mando Levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa Então ele se levantou E no mesmo instante Tomando o leito Retirou-se a vista de todos A ponto de Se admirarem todos E darem glória a Deus Dizendo Jamais vimos Coisa assim Meus irmãos Jesus ali Operou o maior Dos milagres Na vida Daquele paralítico Aquele homem Que chegou Naquela casa Levado por quatro pessoas Numa cama Jesus disse Perdoado Estão os teus pecados Meus irmãos A murmuração Não é de hoje Pessoas que reclamam Pessoas que falam mal Isso não é algo novo não No tempo de Jesus já tinha Viu aí o texto As pessoas começaram A murmurar Falar baixinho Quem é esse homem? Quem ele pensa que é? Hum Até parece Perdoado nos seus pecados O que é que ele pensa? O que é isso? Perdoar o pecado O único que pode perdoar É Deus Eles não reconheciam Que ali estava O verdadeiro Deus O Deus encarnado Jesus conhece O pensamento Ainda bem que só Jesus Eu não canso de falar isso Graças a Deus Que só Jesus Conhece o meu pensamento Só Jesus Conhece o seu pensamento Satanás não Diabo não Agora se o diabo Tivesse esse poder Ele iria fazer um estrago geral Não é verdade? Sabe Pastor O que a irmã Sônia Igreja que falou Do senhor Do diabo E eu queria Fofar a carga É E eu ia falar Não acredito Na minha frente Ela me envolvava Por trás Ela fica assim Mas o diabo Não tem esse poder não Amém? Sabe Pastor O que o Vena falou O que o pastor Falou do Vena Diabo Aí não sabe de nada Fica Tinha um grito O diabo Não sabe de nada Jesus sabe Mas Jesus não é fofoqueiro Amém? Ele guarda o segredo Jesus não conta pra ninguém Ele resolve o seu problema Aqueles homens Estavam murmurando Eles não queriam Acreditar que Jesus Tinha poder Pra Perdoar pecados Jesus diz Tudo bem Para que vocês saibam Que o filho do homem Tem poder Para perdoar pecados Ele diz ao paralítico Levanta-te Tome o teu dedo E anda E na mesma hora Aquele homem Levantou E passou A andar Ele levantou Meus irmãos Na vista De todos Redeou-se dali E as pessoas Ficaram adiniradas Jamais Vimos Coisa Assim Jesus tem poder Para salvar Ele cura Na hora que ele deseja Na hora que ele quer Ele é soberano Sobre as nossas vidas Se ele quiser curar O seu problema De enfermidade Ele cura Se ele não quiser Ele não cura Mas ele deve ser Glorificado Todo o tempo Mas algo Que ele quer curar Algo que ele quer tratar É a sua vida Espiritual Porque se você morrer Nesta noite Sem Cristo E sem salvação Você viverá eternamente Num lugar de tormento Sofrerá eternamente Por isso Jesus tem poder Para salvar a sua alma Nesta noite Jesus tem poder Para perdoar Os seus pecados Assim como ele fez Na vida desse paralítico Ele pode fazer Na sua vida Ele pode fazer Aquilo que você Jamais imaginou E nesta noite Será uma noite De festa Espiritual Nesta noite Os céus Se alegrarão Porque você Irá sim A Jesus Cristo Jesus tem poder Para perdoar Pecados Você pode dizer Assim Eu não tenho pecado A Bíblia diz Que todos Pecaram Não há exceção A Bíblia diz Romanos 3 23 Todos os pecados Estão separados Destituídos Da glória de Deus Não há exceção Eu nasci pecador Você nasceu pecador E a Bíblia diz Que o salário Do pecado É A morte Mas o dom gratuito De Deus De nós É a vida Ele quer salvar A sua vida Jesus tem poder Para salvar Jesus tem poder Para transformar O pior dos pecadores O ladrão da cruz Ele diz No último dia Da sua vida Ao lado Ali de Jesus Ele diz Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino O que Jesus disse Para ele Agora não tem mais gente Você matou Você roubou Agora acabou Meu amigo Não tem mais gente É isso que Jesus Falou para o ladrão Não Ele disse Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Jesus tem poder Para ver Vá Pecado Jesus pode ser adorado Porque ele está vivo Nós adoramos O filho de Deus Resurreto Vivo Todo poderoso O que Jesus fez Para a Silvia Olha lá Meu amigo Quase eu sustento Olha O que é isso gente Essa era a Silvia Antes de Jesus Se você Colocar um papel Naquela figura Ali Só deixar essa Se você Encontrasse Essa mulher Na rua Meus irmãos O que você faria? Hã? Dava medo Né? Essa era a Silvia Sem Jesus Olha só a Silvia Com Cristo Vai ser teóloga Vai falar em hebraico Vai na aula De hebraico Vai ser uma Professora de teologia Jesus tem poder No mundo Mulher que comia o lixo A mulher que estava À margem da sociedade Agora está assim Esse é o Cristo Que eu creio Esse é o Jesus Que transformou Minha vida Esse é o Jesus Que transformou A vida dos irmãos E pode transformar A vida de quem quiser Jesus tem todo o poder Jesus tem poder Sobre a natureza Tem poder Sobre espíritos malignos Tem poder Sobre doença Tem poder Sobre a morte Jesus tem poder Para salvar a humanidade Dos seus pecados O pecado Meus queridos Ele faz separação De o homem e Deus E é necessário Confessarmos O nosso pecado A Cristo E receber O perdão Permanente É só Jesus Tem poder De perdoar pecados Quantos Nesta noite De crer O que ocorreu Com a Silvia É um Deus Nós não estamos servindo A um Deus Que não tem poder Pelo contrário Nós servimos A um Deus Que tem todo o poder No céu e na terra Ele mesmo declarou Em Mateus 28 18 O Senhor O que é um Deus O que ele哨 Não é um Deus Que está distante Mas é um Deus presente É um Deus Soberano A qual servimos Que está vivo e que reina E pode mudar a sua vida Pode mudar a sua casa Pode transformar o seu Eu vou orar Se alguém nessa noite deseja receber a Jesus A igreja vai estar em oração Todos em oração Olhos fechados Ninguém olhando por ninguém O único que vai olhar aqui sou eu Daqui da frente Mas a igreja inteira orando Em nome de Jesus em oração Se alguém nessa noite Nesse auditório Que deseja receber a Cristo E ter sua vida transformada Como a Silvia Recebeu a Jesus Levante-me de suas mãos Eu quero orar pela sua vida Alguém nesse auditório Levante as suas mãos Eu vou orar pela sua vida Colocar a sua vida nas mãos de Deus Jesus tem poder para te salvar Jesus tem poder para transformar a sua vida Aleluia Graças a Deus Pode baixar Mais alguém Deus amei sua vida Mais alguém Levanta a sua mão E nós Vamos glorificar o nome do Senhor Porque ele tem poder para salvar Vamos orar Pai querido Deus eterno Eu te louvo Porque eu creio no Cristo vivo O Cristo que mudou a minha vida E me deu uma certeza Uma certeza de viver eterno Eu te louvo Eu te louvo porque Há muitos e muitos relatos E testemunhos de vidas Que o Senhor transformou E nós glorificamos o teu nome por isso Que essa igreja continue sendo um instrumento do Senhor O Senhor aqui neste lugar Para que muitas Silvias venham aqui Testemunhar do que Jesus fez na vida delas Obrigado pelo testemunho do Vena nesta noite Que o Senhor continue agindo em mais e mais Silvias venas Onde estão sem Cristo e sem salvação Que eles conheçam a luz de Cristo E possam receber a salvação Ó Pai, obrigado Em teu nome e te honra em nome de Jesus Amém Por Deus e Céu Nós teremos neste momento a celebração da ceia do Senhor Eu gostaria de convidar o Dom Diácono Gerson Gostaria de convidar também a família Para nos ajudar neste momento Há um texto, irmãos Primeiro Coríntios, capítulo 11 Eu quero ler apenas o versículo 23 em diante Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus da noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Este é meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Porque semelhante modo Depois de haver Seado Tomou também um cálice Dizendo Fazer isto todas as vezes que o bebês Em memória de mim Que todas as vezes Comeus este pão E beberes o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha A celebração da ceia do Senhor É um momento singular da vida da igreja É um momento em que nós Anunciamos que Jesus vai voltar Todo membro da igreja Que já entendeu o evangelho Passou pelo batismo Deve participar da ceia Se você é membro de uma igreja batista Da mesma feio De uma outra igreja evangélica Que está em plena comunhão com a sua igreja Está convidado a sear conosco A ceia meus irmãos É um memorial Nós lembramos o que Cristo fez Na cruz do Calvário E o que ele prometeu Ele prometeu que vai voltar Ele disse Cedo venho Eu vou voltar E nós estamos nessa expectativa Da volta de Jesus Enquanto participamos da ceia Nós estamos lembrando Na promessa da sua vida E nesse momento